Muito bem, começando mais um Radar aqui pela TVE, hoje recebendo os Bordines tocando ao vivo aqui no nosso estúdio. Eu bato um papo também com o pessoal que está organizando a maratona do empreendedorismo sustentável com o tema Soluções Criativas para o Mercado da Música que acontece dentro da programação da primeira virada sustentável de Porto Alegre entre os dias 1º e 3º de abril. Ainda hoje tem uma entrevista também com o Lucas Levitin falando sobre o projeto Photo Invasion e também clipe da banda Bombay Groove lá de São Paulo. Mas vamos começar o programa com um momento de nostalgia, quem sabe? Hoje a TVE completa 42 anos de atividades. Para marcar essa data a gente vai te mostrar momentos da história aqui do Radar desses 24 anos no ar aqui pela TVE. Nossa linha do tempo agora aqui na TVE. E finalmente chegou a hora tão esperada do seu programa de TV favorito. Começando o único original, grande primeiro de todos, fazer essa televisão ao vivo. Estamos entrando no ar com mais um programa Radar. E ainda hoje você curte uma entrevista com a banda gaúcha Comunidade Ninjitsu. Estamos começando mais uma semana com todo o gás, cheio de energia para todo o estado do Rio Grande do Sul. Você sentadinho aí na sua poltrona é nosso convidado e agora a gente vai dar uma banda aqui pelo centro de Porto Alegre. Vamos lá? É isso aí, você não pode perder o carona com o D2. Além do Arnaldos, segunda-feira no Manara, Fuang Fu e Zé do Belo. O que vai rodar agora, Guri? Cidadão Ken e Smoking Gun. Tá certo, estão com você. Cidadão Ken e Smoking Gun, participação dos canais que ficam aqui. Beijão. Vamos chamar o Domício Grilo, nosso repórter, salva-vidas, que está lá na Feira do Livro. E aí, Domício? É pra nós. É pra nós. Estamos aqui, estamos acá. Muito bem. O radar vai ficando por aqui, né, Leão? Encerramos com o clipe? Então, até amanhã. Uma boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da tarde, para curtir mais Radar Ovil. Valeu, até mais. Esse é o Radar há 24 anos aqui pela TVE. A gente viu alguns rostos aí que já passaram por aqui, por esse microfone. E hoje a gente está recebendo aqui, para comemorar esses 42 anos, essa gurizada jovem, que é 24 anos. Quem é que tem mais de 24 aqui? Ninguém. Esses são os Bordinas, que estão aqui, ó, lançando esse EP aqui, ó, com quatro faixas. Vou mostrar aqui, ó. Que legal, produzido em parcerias, com várias parcerias, né? Jojo Lala, quem mais? Tudo bem, rapaziada? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Bom, prazer estar aqui. Uma das músicas foi produzida pelo Jojo, produzida e mixada por ele. As outras três foram produzidas e mixadas pelo Maynard Waldo e o Guilherme Schwertner, da Fire Department. O guia é o batera da BD também. Sim. E a masterização foi do Bruno Suma. Legal. O cara, tu é parente do Carlinhos Carneiro? Sou primo dele. Tu é primo dele? Que legal, cara. Que legal. Ele te influenciou de alguma maneira para fazer som? Ele muito, cara. Porque uma vez, conversando sobre música, ele estava me falando, ah, tu tem que ouvir as bandas que ele gosta, o Fleming Lips, o Beck. Ele me falou, não, mas tu tem que ouvir os Beatles também. E daí foi, daí estragou tudo. Que legal. Galera, quanto tempo vocês estão juntos com essa formação do Bordinis? Faz uma, né? Foi no início de 2015 que o Dudu entrou na banda e estamos firmes. Legal, legal. E quais são os planos? Vocês já lançaram esse EP? Já foi lançamento oficial? Foi agora em março, não foi? Foi lançado semana retrasada. A gente está aí, cara, botando ele na estrada. Está sendo muito legal, a reprodução muito boa. O pessoal está gostando. A gente ficou até um pouco impressionado. E eu acho que é isso, cara. Fazer show, tocar, fazer música. Que é o que a gente gosta de fazer. E é isso aí. Vocês viram o Frank George ali? Pô, grande Frank, o mestre. Mestre. Vocês vão tocar com ele quinta-feira, não vão? Quinta-feira no Ocidente, a partir das 21 horas. A gente vai ser uma das bandas de abertura. Vai ter a Mary Owen, The Pink Flamingos também. Isso é uma baita noite, quinta-feira. Todo mundo lá. Chegar cedo, então, né? Claro, tomar uma cervejinha. Está certo. Vamos curtir o som. O que a gente vai conferir agora, rapaziada? A gente vai ouvir como era antes, que é a faixa de abertura desse EP. Legal. Bordines tocando ao vivo aqui no Radar. E então, o que fazer? O que dizer, quando te ver? Eu não sei se tudo o que eu pensei em te dizer vai impressionar. Mas, ao menos, tente me ouvir e também tente entender o porquê. Eu não ser mais feliz como era antes, com você aqui, que agora está tão distante. Que agora está tão distante. Eu não sei se tudo o que eu pensei em te dizer vai impressionar. Mas, ao menos, tente me ouvir e também tente entender o porquê. Eu não ser mais feliz como era antes, com você aqui, que agora está. Tão distante que agora está tão distante que agora está tão distante. E esses são os Bordines tocando ao vivo aqui no Radar. Que sonzeira, hein, rapaziada? Que legal. Os meninos ficam com a gente até o final do programa. E agora estou recebendo aqui a presença da Mari Martinez, a Marta Duenas e também o Heron Quintiliano. É isso, Heron? Quintiliano, né? É isso. Obrigado, Cristiano, pela participação aí. Legal. O pessoal está aqui para falar sobre a Maratona do Empreendedorismo Sustentável, que vai acontecer dentro da programação da Virada Sustentável, a primeira Virada Sustentável aqui de Porto Alegre, né? É isso aí, né, Mari? A primeira Virada Sustentável de Porto Alegre, que está sendo trazida aí por um coletivo, né, de produtores, de iniciativas. O Vitor Ortiz, né, que foi também quem nos fez o convite para os empreendedores criativos da cidade também estarem propondo ações durante a virada. A virada, ela se propõe em discutir sustentabilidade em diversas frentes, né, seja ambiental, seja na área do empreendedorismo, na área da inovação. Ela vai ter diversos eventos, atividades acontecendo em Porto Alegre. E foi provocado, né, para os empreendedores criativos da cidade, para a gente criar atividades e acontecer, né, então deixar a cidade ainda mais efervescente durante a virada. Então, nós da Marquise 51 já começamos a matutar, vamos fazer alguma coisa na área da música, mas a gente queria também discutir bastante, né, estar ligado às temáticas que a virada aborda. Então, nos juntamos, né, que sempre no coletivo a gente pensa melhor, cria melhor, então nos juntamos com a Nanobis e com o Audioporto e com a Puro Movimento para criarmos essa maratona do empreendedorismo sustentável, soluções criativas para o mercado da música. Que legal. A Marta, que já trabalhou, inclusive, aqui na TVA, já foi diretora de marketing aqui. Estou muito feliz de estar aqui no aniversário da emissora. É uma honra, eu acho que é um ponto muito forte, de muito orgulho que eu tenho na minha carreira, de ter passado por aqui. São nomes incríveis que passaram por aqui. O papel das emissoras é fundamental, inclusive, para esse mercado, para a gurizada que está tocando. Eu vejo os guris aí, show, o som de vocês. E todos nós, acho que iniciamos uma carreira sem o apoio de uma emissora forte, emissoras públicas. Dificilmente a área da música poderia ir tão longe, a área da cultura, teatro, cinema. Então, vida longa à TVA e à FM Cultura também. Marta, tu vai ajudar um pouco na dinâmica que a Marquês está propondo. São vários nomes, a gente não vai conseguir falar de todo mundo aqui, mas tem nomes de pesteu. O Gordo Miranda. Isso, a Mari pode dar uma pincelada em alguns nomes. Tem o Carlos Miranda, que está vindo de São Paulo, agora pai também, recentemente. Mas curtiu muito a ideia, curtiu muito o projeto e vai estar aqui para dar, então, trazendo toda a sua experiência para a galera que está participando. Eu trouxe até uma colinha aqui para passar bem a informação, né? A ideia da Maratona é a gente poder trabalhar com inteligência colaborativa. Então, assim, nós vamos usar metodologias modernas como design thinking, vamos fazer a ideação, vamos ter mentores. O que são esses personagens, né? São pessoas que já trilharam algum caminho, já conseguiram estabelecer algumas soluções na área da música ou fora dela, porque acho que para nós é importante também trazer pessoas da área da tecnologia, da comunicação, da produção musical. Que possam fazer essa fusão dos conhecimentos, né? Exatamente. E aí, o método vai ser bacaníssimo. Sexta-feira a gente se conecta, se conhece. Vai ter gente que já vai chegar lá com ideias, projetos da sua própria carreira ou para o próprio mercado da música. E a gente vai trabalhar de maneira coletiva, né? Usando algumas dinâmicas que as pessoas possam contribuir na ideia um do outro. Legal. E uma das coisas que é legal desse processo é trabalhar numa ideia de código aberto. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da solução final e juntos com diferentes tipos de experiência e diferentes formações, a gente consegue estabelecer uma rede colaborativa para o mercado crescer. Legal. Que é o que a gente quer. E a Audioporto? O Eron está aqui representando a Audioporto, que está dando um suporte para acontecer toda essa maratona. Está ajudando a viabilizar o evento. Exatamente, Cristiano. Um evento desse é muito importante e fomentador de música e novos negócios. E essa filosofia vai totalmente de encontro. A filosofia do Audioporto, que é uma filosofia colaborativa. E essa somatória de empresas, de certa forma, que atuam o mesmo segmento, mas não tem um caráter de concorrência. Muito pelo contrário, é criar uma situação para que todo o mercado e todos os players tenham uma demanda e uma movimentação de trabalhos artísticos que justifique essa parceria e que fomente cada vez o mercado local e projete para o Brasil e para o mercado exterior também. Legal. A Audioporto, para quem não sabe, é um estúdio novo, colaborativo, que está sendo criado aqui em Porto Alegre. Exato. Com uma estrutura magnífica para quem quiser conferir, bota aí em qualquer lugar da internet, no Facebook. Eu vi só fotos por enquanto, eu quero ir lá conhecer, porque me pareceu ser um espaço muito amplo, com um equipamento ótimo. É isso, Aron? É, exato. Nós temos um teaser de introdução que foi lançado há pouco tempo. E vocês podem dar uma conferida no V-mail e também no YouTube. E, por favor, Cristiano, vai ser um prazer. Eu acho que tem que gravar um radar lá, hein? Vamos gravar, já está marcado. Já vamos marcar. Alô, produção. Aproveitando até um pouco do que a Marta falou, para mim é uma energia muito boa estar aqui, sabe? E é agradável sentir isso. Porque eu costumo comparar o Circo Voador com o Pinião, que são duas casas que têm uma tradição muito grande no cenário de shows. São casas que têm 30 anos, são duas grandes referências ao nível nacional e internacional, que lançaram grandes artistas, enfim, desde muitos anos atrás. Mas, no Rio, nós não temos um programa como o Radar, de 24 anos, que tem essa energia, como tem o Radar. Onde estava tocando aqui há pouco o Planet Ramp, Nação Zombística, Saisne, enfim, e o cenário está incrível. Eu já tive outras oportunidades de vir aqui acompanhando artistas e é muito agradável. Essa energia é muito importante. É um pouco dessa energia que a gente também propaga no Audioporto. Então, ter uma parceria com o Radar é muito bacana, é muito prazeroso. Tá bom. Bom, Heron, é um prazer, cara, te receber aqui. O Heron que é responsável por levar várias bandas daqui para fora do Brasil. Mas isso a gente vai deixar para um outro programa. Mari, por favor, vamos reforçar o convite. Como a gente está ao vivo agora, as meninas já estão aqui no meu ouvido. E encerra a entrevista, porque temos que ir para o break. Então, gente, essa é a primeira maratona do empreendedorismo sustentável, soluções criativas para o mercado da música. Ela é uma realização da Marquise 51 e parceria com a Nano Biz Tools, Audioporto e Purmovimento. Vão ser três dias que começam dia 1º de abril, lá na Marquise 51. A entrada é franca. Então, lá no Facebook, se você procurar a Maratona do Empreendedorismo Sustentável ou nas páginas da Marquise, da Nano, do Audioporto, da Purmovimento, você vai achar informações. Tem inscrições, são 50 vagas. A entrada é franca, mas são 50 vagas. Talvez a gente libere para um pouquinho mais. A inscrição é por ordem de chegada, então as inscrições estão rolando. Ainda tem vagas abertas. E a ideia é passar esses três dias discutindo, criando e fortalecendo projetos inovadores para a área da música, para o nosso mercado. junto com um time muito legal de pessoas que estão vindo de fora e também são aqui do Rio Grande do Sul. Então, temos o Coy Freitas, que é um dos criadores da plataforma digital Skol Music. O Henrique Faresleite, da Deezer. A Fabiana Batistella, que é a diretora da Sim São Paulo, que é uma das principais music conventions do Brasil. O Miranda, depois temos vários nomes também na área de tecnologia, como o Rodrigo Nol, de Santa Catarina. O Gustavo Nogueira, que é da Perestroika. Roger Lerina. Então, tem o Marcelo Ferla. É só fera. Várias pessoas que estão, como a Martinha falou, se disponibilizando, que curtiram muito o projeto, que compraram a ideia. Estão vindo, enfim, passar esse final de semana com esses participantes para realmente ser uma imersão de criatividade na área da música. Convido a gurizada aí da Bordines. Muito legal o som. Participem. Apareçam lá, né? Participem. E eu acho que vai ser um momento muito legal de criação, de coletividade, de fortalecimento para o nosso mercado. Acho que essa parceria desses empreendimentos, como o Eron falou, já dá essa pegada da energia mesmo, dessa colaboração da cena de Porto Alegre. Que a gente fala muito sobre isso, mas é uma tecla importante para se bater, né? Passou o tempo que, ah, sozinho, ou que eu preciso, não posso contar os meus planos porque o outro vai me roubar. Não. Na verdade, a gente está compartilhando e fortalecendo e beneficiando a todos. Fica o convite para a galera. Queremos muito ver todos lá. Vai ser um prazer. Parabéns, Radar. Programa que sempre nos recebe. A gente fica até com vergonha, às vezes. Toda semana a Marquise está aqui. A gente vai botar todas as informações lá na nossa página do Facebook, tá bom, pessoal? Vamos para o intervalo que as meninas já estão aqui. Marta, muito obrigado pela presença. Isso, é uma honra estar aqui. Obrigado, mais uma vez. Participe do evento, hein? Vai estar imperdível. Vai estar legal. Valeu, Mari. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais Bordinhos aqui do Radar. Estamos de volta com o Radar aqui pela TVE. E tu já ouviu falar do projeto Foto Invasion? É uma iniciativa de intervenção fotográfica bem bacana do ilustrador Lucas Levitin, que está fazendo o maior sucesso no Instagram. Além do trabalho, independente do cara, o Foto Invasion já virou um aplicativo e foi publicado em um livro também. Confere aí na reportagem que é um papo bem legal que eu bati com o Lucas. Sempre desenhei, sempre fiz algum tipo de trabalho, se dizer o que é o trabalho que chamar de arte, ilustração ou pintura ou escultura ou instalação. Sempre fiz e sempre me acompanhou. Eu acho que depois, quando eu decidi entrar na universidade, comecei a fazer design e comecei a sair para o lado um pouco mais comercial. E depois fui para Londres e lá eu acho que me deu uma certa inspiração para tentar fazer algo que fosse mais... Mas o que eu realmente acreditava que eu queria fazer, que é a ilustração. E a ilustração começou meio que uma brincadeira entre duas coisas que eu realmente gosto muito de fazer, que é tirar fotografia, que é a... que vem da parte de mãe, a mãe é o fotógrafo, e desenhar, que sempre me acompanhou e que também meu pai é ilustrador. Então, assim, eu acho que as duas coisas fizeram o Foto Invasion acontecer, que é a mistura entre o DNA paterno e materno, criaram o Foto Invasion, que é o meu trabalho. Começou como uma brincadeira de pegar fotografia de pessoas que eu conhecia, que eu seguia no Instagram, que eu usei como uma... é uma... uma base de... tem tanta imagem lá, bilhões de imagens sendo levantadas a cada dia. Então, era um lugar com muita inspiração para tentar brincar de contar uma outra história. E eu acho que daí é uma mistura. Quando tu gosta e as outras pessoas também, e compartilham e comentam, e tu começa a ter ainda mais confiança, ou começa a sentir que tem alguma coisa aí que vale a pena seguir. Então, se tornou... começou a ocupar mais o meu tempo. Então, esse trabalho de ilustração, que é um pouco também pensar na fotografia de uma maneira diferente, com um pouco mais de atenção, porque a maneira que a gente vê fotografia é tudo muito rápido. Então, agora eu comecei a curtir o processo de olhar e tentar encontrar onde cabia uma intervenção do projeto. Foto Invasion. E eu comecei com o tempo, começou... o meu desenho começou a melhorar. O legal também de estar numa plataforma aberta, que tu vê o processo desde o início até agora, eu acho que criou uma certa identidade. E com esse trabalho que no início era transgressor e acabou se tornando aceito, junto com ele vieram mais seguidores, mais pessoas pedindo e também pessoas me contratando como ilustrador. Eu gosto de me surpreender. Eu acho que cada história ou cada imagem gera uma nova história. E muitas vezes gera um personagem que eu não conhecia. Isso não é uma mensagem de resgate. Isso não é uma missão de ataque a você. Eu tive um milhão de motivos pra escolher. Todos eles fariam sentido Se eu fosse dizer Que o teu total descaso Falta de consideração Te fazem inconveniente Sem razão Nós estávamos juntos O tempo todo E o muito que fizemos Parece pouco Parece nada Parece nada Parece nada Parece nada Isso não é uma mensagem de resgate Não Se é uma missão Se é uma missão De ataque De ataque A você A você Eu tive um milhão de motivos pra escolher Todos eles fariam sentido Se eu fosse dizer Que o teu total descaso Falta de consideração Te fazem um inconveniente Sem razão Nós estávamos juntos o tempo todo E o muito que fizemos parece pouco Parece nada Parece nada Parece nada Isso não é uma mensagem de resgate Não Isso é uma missão De ataque A você É uma mensagem de resgate Ah, 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 ah Ah, ah, ah Legenda por Sônia Ruberti